A imagem mostra o carro logo após o acidente. O automóvel, um Gol, ficou com as quatro rodas para cima. O condutor estava vindo pela PR-561, que liga a cidade de Nova Aliança do Ivaí a Paranavaí, quando perdeu o controle da direção. O carro saiu para o canteiro lateral da rodovia e, em seguida, capotou e, por pouco, não atingiu um poste que estava às margens da PR. Moradores de uma propriedade rural próxima ao local do acidente conseguiram desvirar o carro com a ajuda de um trator. O que chama a atenção é o estado de conservação dos pneus do automóvel. Um deles estava estourado, o que pode ter ocasionado o capotamento. A nossa equipe foi acionada provavelmente às nove da manhã, para um capotamento a princípio. A equipe deslocou, chegando ao local, a gente visualizou, a vítima já tinha sido retirada do veículo pelo pessoal que estava passando da rodovia. A gente fez os primeiros socorros dele, que ele já estava sentado dentro de um veículo que tinha acabado de passar ali. A vítima estava com um pouco de tontura, tinha náusea, teve até um pouco de vômito. Mas, daí, logo a avançada do SAMU chegou para o apoio, ajudou a gente a terminar de fazer a imobilização da vítima e, posterior, foi encaminhado para o hospital. Os ferimentos deles foram leves? Não tinha muito ferimento, não. Só algumas escoriações, uma coisa bem leve, bem tranquilo mesmo. Só mesmo essa confusão mental, que acabou deixando a gente um pouco preocupado. E a gente acabou mandando... A avançada do SAMU já tinha sido acionada pela cinemática do trauma, capotamento. Aí, a gente fez a imobilização e, logo em seguida, o médico do SAMU já fez o restante dos procedimentos. Ele informou o que teria acontecido no local? Não, não informou. Ele estava bem... um pouco até mesmo desconexo, estava um pouquinho abalado com a situação também. E aí E aí E aí E aí